São 40 anos de aventuras Desde que mãe teve a doçura De dar a luz pra esse seu nego E a vida cheia de candura Botou canção nesses meus dedos E me entregou uma partitura Pra eu tocar o meu enredo Sei que às vezes quase desatino Mas esse é o meu jeito latino Meio zumbi, perido, um pedro Me emociona um violino Mas também já chorei de medo Como chorei ouvindo um hino Quando morreu tão credo Dos 40 anos de aventura Só 20 são de ditadura E eu dormi, peguei no sono E agordei no abandono Meu pai estava sem dono E eu fora da lei E me apaixonei por Che Guevara Quase levei tapar na cara Melhor é mudar de assunto Vamos enterrar esse difunto Melhor lembrar de Madalena De Glauber Rocha De Glauber Rocha no cinema Noeiro Travessia Zumbi no pimeão Zumbi no pimeão sorria De Elis surgia uma estrela Comprei ingressos só pra vê-la Levei a minha namorada Com quem casei na disparada Só para não perdê-la Lavei com meu pranto Desatinos Pra conversar com os meus meninos Sobre-heróis Da liberdade De Agostinho de Luanda A Buarque de Holanda Foram sós na tempestade Mesmo escondendo tristes fatos Curti o tricampionato Porque também sou batuqueiro Como eu nasci em fevereiro O carnaval tá no meu sangue Sou dos palácios, sou do mangue Enfim, sou brasileiro Hoje o que está valendo a pena É correr a viu, guanhã, toncena Cantar com o primeiro do mundo Que sentimento mais profundo Tem esse Milton Nascimento E que mulher forte danada É a tal de Sônia Braga Eu sou Fittipaldi, eu sou Hortência Dou de lambuja minha evidência Não conheço maior fé Que há de Chico Xavier Que para Deus já é Pelé Que é o nosso rei da bola Rola essa pelota, companheira Judô, pra que se a capoeira Pode dar tomba em capataz Mandinga, dobra satanás Se aprova em conhecer mangueira Pumba, meu boi, na unha estrangeira Primeiro mundo, samba Quem tem Raoni, quem tem Amazônia Se está sofrendo de insônia É porque tem cabeça fraca Ou tá deitado eternamente em berço esplêndido Ou é babaca Ou tá mamando nessa vaca O leite dos inocentes Vamos terminar nosso saninha Vamos cantar juntos, meu povo Primeiro romper a galinha Depois que ela botar o ovo É só quebrar essa casquinha E não nos transformar em pinto novo Depois de grande virar galo de rinha Vamos ensaiar, minha gente Levar nosso Brasil pra frente Música Música